E uma equipe da Marinha Norte-Americana informou que conseguiu recuperar mais peças do balão chinês abatido no início de fevereiro. Segundo o comunicado oficial dos militares, destroços significativos foram encontrados, incluindo sensores, peças eletrônicas e parte da estrutura. Como temos acompanhado aqui no Olhar Digital, na semana passada as primeiras peças do balão começaram a ser encontradas. O objeto havia sido derrubado por um caça F-22 Raptor na costa da Carolina do Sul. Enquanto a China afirma que o balão servia apenas para monitorar o clima, Os Estados Unidos não descartam que ele tenha sido criado com propósitos de espionagem. Nos últimos dias, outros três objetos voadores de origem desconhecida foram abatidos. Um sobrevoava o Alasca e os demais foram detectados no espaço aéreo canadense. As autoridades norte-americanas já descartaram a hipótese favorita de alguns, visitas extraterrestres. Enquanto isso, mais de 40 países também relataram avistamentos parecidos nas últimas semanas. De acordo com informações oficiais, todos estavam na mesma altitude que voam os aviões comerciais. E para repercutir o assunto um pouco mais, nós vamos receber agora ao vivo, no Olhar Digital News, Ari Martins, que é diretor da Instituição de Astronomia Pleiades do Sul. Deixa eu colocar o Ari aqui na nossa tela e já vou até fazer uma primeira pergunta para o Ari. Vamos lá, colocando aqui o Ari na nossa tela. Boa noite, Ari. Boa noite, Ari. Boa noite, Ari. Vamos colaborar com vocês. Vamos, Ari. Vamos, Ari. Deixa eu fazer a primeira pergunta que é mais uma contextualização, não é? Muita gente acha que a palavra OVNI refere-se necessariamente a extraterrestres e não é bem assim essa história. O que podem ser os objetos voadores não identificados? Ari, Ari. Perfeito. Antes de tudo, a sigla OVNI, em inglês UFO, objeto voador não identificado, ela geralmente se refere a algum objeto que apresenta algum tipo de anomalia que não permita uma fácil e clara identificação ali, pelo menos provisoriamente. Os documentos oficiais que implementam estudos sérios, e aqui eu falo de estudos implementados às vezes por militares ou encabeçados pelos governos, eles evitam, inclusive, essa sigla OVNI ou UFO. Em lugar dela, eles estão adotando uma sigla nova, que é a FANI, fenômeno aéreo não identificado. Primeiro porque a sigla OVNI já carrega esse vício de associação com extraterrestre. E segundo porque o FANI é uma sigla mais abrangente, e ela abrange não só objetos sólidos que não foram identificados no céu, como fenômenos anômanos também presentes no céu. E até agora, o que a gente pode dizer de OVNI é que eles são simplesmente objetos ou anomalias no céu que estão inconclusas provisoriamente. Está certo. Olha, inclusive, os Estados Unidos já negaram, não é, que é alguma coisa relacionada a extraterrestres. Então, Ari, o que há de explicação até agora sobre esses objetos? Conta para a gente. Perfeito. As declarações ainda não concluíram, e um relatório, inclusive, foi enviado ao Senado americano nessa segunda agora, para que eles pudessem debater e oficializar aí um estudo mais dirigido para eles poderem concluir ou simplesmente terminar inconcluso. Mas, com certeza, uma vez que principalmente aquele objeto no Alasca, que foi identificado ali como sendo de tamanho compatível de um veículo comum, quando ele for encontrado, se ele for encontrado, evidentemente que haverá ali evidências materiais para a gente poder... eliminar algumas hipóteses que até o momento foram propostas e decidir ali, ou pelo menos, quase que deixar ali mais provável sobre a origem daquilo. As nossas apostas é de que aquilo seja, de fato, um balão, diferente daquele balão abatido, dia 4 de fevereiro agora, balão chinês, mas um balão diferente, alguma tecnologia que não estava sendo dirigida ali no momento. aparentemente, esse objeto, por exemplo, do Alasca, mas me parece que os outros dois objetos, porque esse final de semana foram três abatimentos, né? Nós tivemos dia 10, que foi declarado lá pelo Pentágono e pela Casa Branca, mas nós tivemos também uma nave sendo abatida, digamos assim, no dia 11, sábado, e outro dia 11. Tudo ali na região, em Rio, entre os Estados Unidos e o Caratá. E as nossas apostas é que, de fato, se trate de balão. Nos documentos, eles colocam isso como objetos aerotransportados, ou seja, objetos que são levados ali pelo vento e você não identifica uma velocidade além daquela própria velocidade do vento. Então, eles são dirigidos pelo próprio vento. Hoje, a gente chama de desordem a aerotransportada. Então, as expectativas nossas é de que esses três objetos abatidos sejam, de alguma maneira, balões. Tá certo. Agora, Ari, os governos, eles podem manter algum sigilo até para evitar grandes crises internacionais. Agora, até o momento, as informações que chegaram, tem algo assim que a ciência não explique direito? Todo documento oficial produzido por um estudo técnico e científico, portanto, eu estou negligenciando com os estudos ufológicos que não estão ali, que não são abrangidos pela ciência canônica. Nenhum estudo até hoje constatou que algum desses artefatos, imagens, relatos, casos, tem origem extraterrestre. Na verdade, nem perto disso. Bacana? Alguns estudos chegam a terminar inconclusos, mas estudos inconclusos não nos dizem nada. A gente sabe que para a gente aferir a hipótese extraterrestre, a gente precisa de algo especialmente tangível e uma evidência nitidamente extraordinária. Por exemplo, esses casos que envolveram esse final de semana agora, nós tivemos uma imagem do Uruguai, ali na localidade de Paixandu, no Uruguai, quase fronteira do Uruguai com a Argentina, eles divulgaram uma imagem também anômala, um objeto brilhante, bem cilindro, de formato cilíndrico no céu, mas aquilo está compatível com o lançamento do último lote de Starlinks. De 60 satélites Starlinks, quando eles vêm à altura, eles geram aquele trilho, na verdade, aquele comboio de luzes, pontinhos brilhantes um atrás do outro. E se você observa esse fenômeno à distância, a impressão que você tem é de que aquele é um objeto único, em formato cilíndrico, como se fosse um risco luminoso no céu. Na verdade, é a perspectiva, na verdade, não é um risco luminoso. Se você pudesse chegar mais perto, você veria que há interrupções nesse objeto contínuo, e na verdade, aquilo é um conjunto, são pontos brilhantes, que seriam, no caso, os satélites. Então, toda vez que a gente averiga algum objeto, recentemente nós tivemos aquela sequência de avistamentos e relatos lá em Porto Alegre, no sul do país, envolvendo sempre pilotos também. Enfim, e de novo, todos os registros que nós obtivemos, eles eram compatíveis também com Starlinks. Depois do fenômeno Starlink, que é essa consideração de satélites da SpaceX, que promete levar a internet para todas as regiões do planeta, e eles são lançados em um volume muito grande e são lançamentos muito frequentes, então tem aumentado muito o registro de fenômenos anômanos. E quando a gente vai constatar, quando a gente vai observar, a gente constata, diante da análise, que se trata de Starlink. Então, algumas coisas estão sendo explicadas como Starlinks ou flechas de outros satélites. No caso, envolvendo a ufologia, digamos assim como um todo, todos esses casos de antropológicos, todos esses relatos, de novo, a ciência também não tem nada de palpável na história do que a narrativa chama de ufologia. Mas, repito, ufologia não é um campo da ciência. A gente, todos aqueles grandes casos emblemáticos da ufologia, casa rosa, selvaginha, enfim, Operação Prato, nada daquilo é recepcionado seriamente pela ciência. E quando a ciência, através dos seus aparatos técnicos, tenta fazer uma análise mais apurada ali, simplesmente ou mostra uma resposta mais provável ou simplesmente termina inconcluso. É normal esse tipo de coisa terminar inconcluso. Tá certo. Bom, então vamos continuar acompanhando esses casos aí, desses OVNIs abatidos. Assim que tiver mais informação, espero poder contar com você novamente no nosso boletim, Ari. Muitíssimo obrigada. Eu é que agradeço. Obrigado. É isso aí. Nós conversamos com a Ari Martins, que é diretor da instituição... Deixa eu tirá-lo aqui da nossa tela. Diretor da Instituição Astronômica Pleiades do Sul. Bom, pessoal, como vocês viram, tem muita coisa ainda para ser revelada. Vamos acompanhando sempre bem de perto. Tchau. Tchau.